E fala galera do YouTube Lipaonara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente gente, olha só onde, tcharam, manos eu não estou acreditando, galera eu ia tentar fazer um suspense e tal para começar o vídeo de hoje, mas eu não pensei, eu não consegui pensar em nada assim especial para começar, tá ligado, já comecei sim, mostrando o jogo, é isso mesmo, as coisas que vocês estão vendo gente, estou de volta no Skate 3, eu não estou acreditando gente, que eu estou postando um vídeo de Skate 3, galera, e olha só onde que eu estou, olha que mega rampa nervosa, cê louco tiozão, e olha só meu personagem aqui, esqueletão, olha o esqueletão gente, que camisa braba que ele tem, olha a camiseta do esqueleto, bom gente, e galera, não é que os servidores do Skate 3 voltaram a funcionar? Exatamente, eu não estava mais passando vídeo de Skate 3 todos esses anos aí, porque os servidores do Skate 3 não estavam mais funcionando, né, vocês já sabem disso porque eu tinha explicado aí nos vídeos, só que os servidores do Skate 3 voltaram a funcionar gente, e agora eu consigo baixar aí as novas pistas, as megas rampas aqui no Skate 3 voltaram gente, então é sinal que vai ter muito vídeo de Skate 3 aqui no canal, e eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? Quem gosta de Skate 3, quem quer que a série volte aqui no canal, esmaga o like, beleza? Eu quero ver hoje mais de 20 mil joinhas, já que eu estou de volta no Skate 3, e já que as pistas, os mapas da comunidade voltaram aqui no jogo, beleza? Então vocês aí, podem criar mapas pra eu jogar aqui no Skate 3, e eu estou muito feliz gente, vocês sabem que eu jogo Skate 3 há anos! Cê é louco, que saudade! Nossa, que manobra, filhão! Pra voltar no estilo, voltar no estilo Ó, cê é louco gente, até a qualidade Da pista tá Tá melhor Porque eu estou gravando em 1080p, tô jogando no Xbox One X Quando eu gravava Skate 3 Ó, ó, ó Quando eu jogava Skate 3, eu gravava os vídeos, eu jogava no Xbox 360 E agora eu tô jogando no Xbox One X O negócio tá mais do que em HD, mano 60 FPS Ó, 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 ó Só no corremãozinho, ó Ó, cê é louco cachorro! Será que eu tô mandando bem gente? Meu amigo, então Tudo voltou gente, ao normal Os servidores do Skate 3 voltaram a funcionar Só vamos, só vamos Ó Quase gente, quase Eu já tô com essa roupa de esqueleto aqui Porque é sinal que hoje Eu vou me destruir muito gente Vou quebrar todos os meus ossos Ó, ó que manobra, ó O Superman Essa daqui é a famosa manobra Superman Que vocês já conhecem Que eu tiro o Skate, ó Do pé Eu seguro o Skate com a mão, ó Continuo, ó Naquele pique Nossa, mano Aí mandou a manobra aqui, sabe Nossa, tem até um túnel Bom Essa daqui Essa pista aqui, gente É uma pista mais antiga Eu já devo ter jogado ela Talvez lá no Xbox 360 Talvez eu tenha jogado No Xbox 360 Não me lembro, mas É... No Xbox One X Com essa qualidade Que eu nunca tinha jogado Eu já baixei muito Já consegui baixar vários mapas Aqui no jogo Então Se vocês curtiram bastante esse vídeo A série de Skate 3 Vai voltar aqui no canal Beleza? Os vídeos mostrando as megas rampas Mostrando essas pistas Vai voltar Se vocês apoiarem bastante Beleza? Bom, vamos ver o que que Tem nesse túnel aqui Show, show, show Meu Deus Nossa Encaixou Quadrilflip Que sabe É profissa ou não é profissa? Bom, gente Eu tô muito desaquecido Faz muito tempo Que eu não faço mais Mega Rampa Eu até tinha uma série de Recentemente de Skate 3 Que eu trazia esses mapas Da comunidade Só que eram pistas Que eu tinha baixado Lá antigamente E agora eu posso Baixar as pistas Novas Então se vocês aí Fizeram uma pista Nova Eu vou poder baixar Gente Quem Quem criar Pista aqui no Skate 3 Quem for fazer pista Pra mim É Coloque no título Lipongamer O nome da pista E me avise no Twitter Gente Pra eu conseguir Ter tempo de baixar Ah, vou cair Sabia Escorregou Aí escorregou Que sabe Quero tentar achar Naquele outro túnel Gente Ah Naquele outro túnel Ali vai ser um pouquinho Difícil Mas eu vou tentar Gente Vamos que vamos Ah Quase Vamos tentar Voltar com estilo Aqui no Skate 3 Quase Vamos lá Com o esqueletão Vocês podem ver Que meu personagem Parece que está Só de cueca Né mano Ah Quase Eu acho que se eu mandar O Superman Eu vou conseguir Gente Olha Quase hein galera Quase que eu consegui Passar Mandando o Superman Uou Não dá Depois eu vou tentar Gente Depois eu vou tentar Vamos seguir Vamos seguir Ok Não sei o que aconteceu Não Mas enfim Vamos naquele pique Vou tentar Cair agora Naquela outra Campa ali embaixo Ó Confirmosinho Ó Aí foi Para aqui Bancada mesmo Olha Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Isso Aqui embaixo Quero ficar Mesmo Essas pistas Fechadas Aqui Gosto Bastante Vamos só Fazer um Alizinho Aqui Pegar um Pouco De velocidade Ó Handplant Dark Cat Ok Quase Quase Tentar Fazer um Handplant De novo Ó Handplant Aí Pula Boa Virou Ó Opa Não 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 Cai Na arquibancada Não Bicho Nossa Que saudade Galera Que saudade Mesmo jogando Essa pista Que não é uma pista Nova Como eu falei Para vocês Antes É uma pista Bem mais Antiga E tal Mas Só de saber Galera Que eu posso Baixar as pistas Novas Eu já estou Muito feliz Até vou mostrar Aqui para vocês Skate Park Olha só Estou baixando Várias pistas Novas aqui Para trazer Aqui para vocês No canal Olha só Tem muitas Pistas legais Já dei até Um spoiler Vocês já conseguiram Ver mais ou menos As pistas Que eu já tenho Baixadas As pistas Que eu baixei Aqui embaixo Tem bastante coisa Para fazer Aqui eu já tinha Deslizado Eita Eita Já está Com a cabeça Quebrada Já Mano Show 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 Estou com o multiplicador Boa 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 Reflip Reflip Show Vamos voltar Aqui rapidão É mó da hora Encaixar aqui Boa Só uma deslizadinha Ali no final Aê Mano Ainda estou Lógico Que eu não estou No nível que eu estava Quando eu jogava Skate 3 Todo dia Mas eu acho Que eu ainda Estou um pouco Não estou Tão desaquecido Assim Eu acho Eita Aí caiu Que sabe Eu estou Com uma sunguinha Gente Meu personagem Está com uma sunguinha Eu gosto De deixar Meu personagem Muito bem Bizarro Assim Saca Virou Não tinha espaço Para virar Não tinha espaço Para virar Não Bom Tem uma pista Fechada aqui Na minha esquerda Tem esses Opa Tem esses Um monte de corrimão Aqui Nossa Meu braço Mano Doeu aqui Na moral Tá Show Show E aqui Aqui embaixo O que que tem Poxa Aqui tem uma pista Escondida Ah Aqui tem uma pista Escondida Rapaziada Aqui embaixo Que da hora Ó Overtrocks Beleza Virou para cá Mano Eu não me lembro De ter jogado Essa pista Aqui Lógico Nunca joguei Essa Nunca entrei Nessa pista Devo Ó Devo ter entrado Porque é uma pista Lá de 2010 Se eu não me engano Mas eu baixei Ela agora Recentemente Baixei Tipo Faz Faz o que Uma hora Que eu baixei Essa pista Legal Tem esse negócio Aqui no meio Dá para a gente Fazer várias coisas Aqui Fazer várias Coisas legais Agora deixa Deixa eu voltar Lá para onde Que eu estava Ah Tentei Tentei Dar os Os pulos Aqui ó Ah Deslizando Mas não tem como De fazer esse Corrimão Aqui ó Para eu não Precisa Aê ó Boa 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 Vou fazer Essa mega rampa Aqui Que na minha Opinão Essa rampa Aqui é a mais A mais louca Dessa pista Sem dúvida Sem dúvida Par Eita Eita Calma ó Partiu Limpão No estilo No estilo No estilo No estilo Uou Que isso Mano Ainda Pô Com direito A batidinha E tudo ali Meu parceiro Aí sim Koffing Essa aqui é a manobra Koffing Ó Bateu Virou No estilo No estilo Digamos que Essa aqui Foi uma manobra 100% segura Gente Essa aqui é a manobra Mais segura que tem Ó Vai deitadão Ó Show Aí virou pro lado Ó Ó Encostou Caiu Bateu E morreu Beleza Gente Vamos de novo Ó Koffing Deitadão 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 Uou Olha só A galera aparece até ali Em cima Quando algum amigo meu Entra no skate Tá ligado É mano Agora voltou Pô Eu posso fazer Eu acho que o mortal Com 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 Koffing Se eu quiser Calma lá Pega mais velocidade Ó É ó Koffing Front flip Ó Fiz o Nossa Essa manobra Foi bonita Fala tu Fala tu Fiz o Fiz o front flip Ó E deitei Já mano Enquanto tava girando Eu já tava deitando Eu já tava deitando Agora eu faço superman Ó Ah Mano Quase Deitou Levantou Virou Ah Bati o pé Mano Nossa Por pouco Tio Mas tá sendo bonito Gente Agora vamos completar Agora vamos completar Vamos completar Superman Tio Superdutch Deitadão Handplant Show Agora o meu próximo O meu último desafio Dessa pista Gente Meu último desafio Vai ser o seguinte Vai ser Ó Eu já fiz essa rampa aqui Hum Tem umas Hum Tem umas outras rampinhas Aqui embaixo Que eu nem tinha visto Meu parça Aqui ó Se eu for profissal Eu venho aqui Ah calma Calma Eu venho aqui ó Coloco o skate aqui ó Nossa Que porradão Ó Aqui ó Pega o nível Ó Ah Ele cai por que tio Nossa Aí cai o que sabe Oxe Acho que eu tenho que ir mais Mais pro lado aqui Opa O que mais pro lado aqui ó Show Aqui vai ser nice Né As vezes a gente inclina Se inclina um pouco mais pra frente É Não dá Infelizmente aqui É Não dá Ele bate Ele cai Ele cai demais Opa Mas ali foi top Tio Na moral Foi bem aqui ó Nossa Que cada livre Ó Aqui ó Ah Mano Quase Ó Ó Ó Ó Calma Vamos de novo Gente Galera Eu não vou conseguir ó Porque tá muito rápido Tossa Aí 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 eu quebrei o A cabeça Na moral Esse cara é muito burro Ele cai mano Não cai não Véi Aí ó Aqui ó Aqui ó Ó Botou o skate E morreu mano Ele não é Não consegue Beleza Mas gente Eu vou finalizar Esse episódio por aqui Olha o pulo Ó Ó Vou finalizar Esse episódio por aqui mesmo Valeu todo mundo que assistiu Gente Eu tô muito feliz aí Com a volta de skate 3 Muito feliz Com a volta Desse jogo maravilhoso Que eu jogo há anos Então se vocês também Ficaram felizes aí Gente Não se esqueçam De deixar muitos likes Aqui embaixo E se vocês são novos No meu canal Se inscrevam Desçam aqui o vídeo E cliquem no botãozinho Vermelho aqui embaixo Desse vídeo Porque você não pode perder Os próximos vídeos Aqui do canal Ok Um abração aqui do Lipão Até a próxima E fui